Eventos econômicos do calendário para a semana que está começando, começam com a divulgação do IPCA 15, o índice de preço ao consumidor amplo de 15 a 15 do mês, do meio do mês, a prévia do IPCA cheio do mês de março, que é o índice importante porque ele é a baliza do sistema de inflação. As previsões medianas, o meio do caminho das projeções dos analistas é de um IPCA 15 por volta de 0,45%, menor do que fevereiro, menor do que janeiro, mas ainda assim suficientemente alto para levar a inflação em 12 meses acima do teto da meta. Também está prevista a divulgação, não tem data certa, mas está prevista a divulgação dos números do CAGED do mês de fevereiro. O CAGED é o Cadastro de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e o que dá a informação dos novos postos de trabalho com carteira assinada. A previsão é a criação de menos de 100 mil postos, o número baixo para a média histórica nos últimos anos do CAGED. Também haverá, na semana que está começando, a divulgação dos dados do setor externo pelo Banco Central. Projeção de entrada de 4 bilhões de investimentos estrangeiros direto dentro da média relativamente alta dos últimos meses e também dentro da média dos últimos meses de um déficit em contas correntes em torno de 6 bilhões de dólares. Lá fora, reunião do FONC. O FONC é o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, o Federal Reserve, que vai se reunir e, de novo, como tem acontecido há muito tempo, manterá as taxas básicas de juros da economia americana lá no chão entre zero e quase nada. Mas, provavelmente, produzirá um acirramento que já vem vindo da discussão sobre o final, quando deverá terminar o programa de afrouxamento monetário, de injeção de dinheiro na economia, que vem sendo executado já há bastante tempo e que já tem alguns críticos, porque a inflação, que ainda não preocupa, está ali por 2%, começa a apresentar uns sinaizinhos de que pode dar umas capulidas lá na frente se a enxurrada de recursos que o Banco Central coloca na economia continuar a acontecer.